Agora é a hora de ver se o Zenith tem as moral. Acabou os fios, vai embora. Agora é a hora de ver se o Zenith tem as moral. Agora é a hora de ver se o Zenith tem as moral. Agora é a hora de ver se o Zenith tem as moral. Agora é a hora de ver se o Zenith tem as moral. A hora de ver se o Zenith tem as moral. Ah, moleque!